Amigos do canal 12, dê um tchau para o meu outro canal, Corinthians Mil Grau. Tchau. Estou indo para Floripa. Tchau, Mithu. Quanto vai ser o jogo do Corinthians, Mithu? 3x0. Para o Coringão? Deus te ouça. Tá bom, viagem. Pai, para onde você está me levando? Estou levando você para Florianópolis. Não, eu estou indo para Florianópolis, você está me levando para onde? Agora, a gente precisa achar um hotel para nós. Valeu, obrigado. São 5 da manhã, chegamos no Orlando Scarpelli. O hotel que eu peguei aqui. É tão perto do estádio do Figueirense, ó. Não sei se dá para ver. Estádio preto. A bandeira do Figueira. De Buenas, vou andando para o estádio. Melhor coisa, mano. Parceiro, alguém tem que dar o papo para o Corinthians. Tem que chegar para a diretoria e falar. Para de pagar o salário de Edilson Cachaça e paga as viagens do Menino Milgrau atrás do Corinthians. Porque se você for pensar, vai pegar o histórico de Edilson Cachaça. Um cara que só fez cagada. Um cara que só deu tristeza para ver a torcida. Só deixou o torcedor puto da vida. Em compensação, o Menino Milgrau posta 5 vídeos por semana no YouTube. Faz a Fiel ficar feliz. Ama o clube de verdade. Não decepciona os torcedores. Paga nós aí, Corinthians. Caralho. Então eu quero que vocês façam a campanha. Por favor, para de pagar o salário de Edilson e pague o salário do Menino Milgrau. Ou se não, pelo menos, pega a vaga do Edilson no avião e no hotel das viagens. Dá para mim que já ajuda. O ingresso pode deixar que eu compro. Mas a viagem e a hospedagem, pelo menos, tira do Edilson e dá para mim. Seus... Enfim, eu vou cagar e vou dar um rolê. Nós vamos passar no meio da torcida do Figueira porque a gente é amigo da torcida do Figueira. Olha que legal. Tudo bom, Figueirense? Tudo bom, Figueirense? Aqui é todo mundo amigo, ninguém briga, inclusive... Não tem bem, só se nós temos que fechar o bala na praça. Cinco minutos de porrada sem perder a amizade. Em frente ao Orlando Scarpelli? Beleza. Pode ir, pai, então. Então vamos subindo ali. Mas está tudo em paz. Quando vocês vão lá, vocês são bem tratados, a gente cuida. Já sei, nunca fui. Nunca foi? Já, é verdade. Olha, uma prova. Quando o Giovanni Augusto fez o gol que inaugurou a Arena, vocês voltaram vivos. Essa é a melhor prova de que a gente tratou vocês. Eu fiquei puto, eu fiquei puto. Eu estava lá, foi o dia mais triste da minha vida. Eu já falei, não quer? Então, está todo mundo falando desse tal de xerecão. É só aqui que tem. Eu falei para ele que eu pagava, IBFA, não sei o que. Eu vou pedir para a menina explicar o que é o xerecão. Explica, menina. Calma aí, passou um cara na frente. O que é o xerecão de gasolina e tudo isso é uma porrada. Dá um gole e chega ao céu. Nós vamos voltar para São Paulo virar. É, eles querem que eu volte para São Paulo tomando xerecão. São Paulinho não gosta de xerecão. São Paulinho não gosta de xerecão. Olha lá. Você é o que? Figueira? Não, pô. Vai pagar o lanche. O cara é Figueira e quer que eu pague lanche ainda. Claro, pô. Não tem nem dinheiro para ele. Os caras inauguram a minha arena. Eu estou sem dinheiro, meu cartão foi bloqueado. Ah, é porra do grau. Mas como é que é lá? A gente pode xingar vocês, depois a gente fica amigo depois? Sempre, sempre. Demorou. A gente também xinga. Demorou. Mas sabe o que a gente vai ganhar, né? Não, nem podemos. Vocês preferem o Figueirense na segunda divisão ou o Grêmio campeão? Mas o Grêmio não vai alcançar, né? O Grêmio ganhou outro do Havaí, aquele lixo. Vai tomar no cu, Havaí. Vai tomar no cu, Havaí. Vai tomar no cu, Havaí. Vai ser 2x1, 2 do Love. Malandro. E 2x1. Calma aí. Calma aí. Nós não é amizade? Tira a foto aí. O cara interrompeu o nosso edifício pra tirar a foto aí. Fala o seu palpite, Figueira. Vai ser 2x0. Corigão! Mil graus! Mil graus! É o Figueira! É o Corinthians! Mil graus! Xeracão, pessoal! Xeracão! É a especialidade da casa! É nós mesmo, caralho. É sem diálogo. Sem diálogo. A gente só pega e faz. Vai. Prova. Vamos argumentar pra quê? Vai fundo e carna. Oh, Duda! Não tomou mil graus. Não tomou pra caralho. É um Tilenol, tipo de um Tilenol. Gostoso! É o mil graus! Mil graus! A pressão abaixou! Foi horrível essa merda, mano. Eu vou morrer. O primeiro patrocínio do Corinthians Mil Graus é o Fiel Blumenau. Salve de palmas, Fiel. Aêêêê! As empresas não pagam nós, mas o Fiel Blumenau paga. Aí, ó, quem quiser o adesivão, cola na Fiel Blumenau, que tá patrocinando o Corinthians Mil Graus. Vamos colar na festa da Fiel Blumenau. O que vai ter na festa da Fiel Blumenau? Vai ter muita cerveja. Vai ter mulher? Claro! Vai ter droga? Muita loja! Tomando uma breja antes do jogo. AdWise. Paga nós, Brahma! Vamos lá, ó. O Wagner machucou. Aí eles colocaram o Edilson. Os caras gostam de ver eu viajar longe pra ver o Edilson jogar, né? Rolou boa bola pro Elias. Pode bater cruzando! Rolou boa bola pro Elias. Música! A mão toda da seleção, né? Ninguém safado. Eu nunca mais vou me drogar, porque eu tô louco Eu nunca mais vou me drogar, porque eu tô louco Eu tô chapiuski, eu nunca mais vou me drogar Vindo o primeiro tempo, boa zero pra nós Por enquanto é tudo tranks Segundo tempo a milhão Mil graus É festa Joguei fome start Corintias veio pra vencer Corintias veio pra vencer Viu e querente se fudeu Mulher, mulher, mulher Quem te viu e quem te vê Alô, alô, o que passa? Se perdeu, virou fulmão Só liberdade, liberdade pra você É o padre, o prazer, o sabor de emoção Fazer o quê? Não sem drogas Caralho Vai, Corinthians! É o que passa do pequeno e de embora Dá-lhe, dá-lhe, corinthão Dá-lhe, dá-lhe, corinthão Dá-lhe, dá-lhe, corinthão Ceremos campeãs Mais uma vez! Gil, porra! Gil é foda, torcedor! Gil, porra! Olé, 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 olé Olé, 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 olé Eu sou o Corinthians de coração Eu sou do time de Marcel É o campeão, olé, olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Eu sou o Corinthians de coração Eu sou do time que vai ser o campeão Olé, 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 olé Olé, olé, olé Eu sou o Corinthians de coração Eu sou do time que vai ser o campeão Olé, olé O dia já vem Ayas o meu bem E eu que irei embora Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem Raiando, meu bem E eu tenho que ir embora Siga o líder!